O Identidade Geral dessa semana é produzido diretamente de San Antonio, no Texas, Estados Unidos da América. Essa se tornou a capital mundial dos adventistas do sétimo dia. Diferentes culturas de todo o planeta se unem numa mesma fé ou um mesmo objetivo. Começa agora o Identidade Geral pela rádio ITV Novo Tempo. Nós falamos direto do estúdio da ANN, a Agência Mundial de Notícias Adventistas. Esse estúdio fica dentro do Alamudome, um estádio aqui no Texas, onde aconteceu a 60ª Conferência Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Esse evento acontece a cada cinco anos e é uma reunião onde a liderança mundial da igreja é eleita em um processo aberto, público e bastante democrático. Além disso, várias decisões importantes também são tomadas, sempre num espírito de muita oração e debate. Uma igreja mundial que se mantém unida, unificada. O nosso primeiro entrevistado é o pastor Erton Keller. Ele é o presidente da Igreja Adventista em toda a América do Sul, o nosso território. O pastor Erton foi eleito em 2006 pela primeira vez. Foi votado novamente na última conferência de 2010 e agora continua na função, sendo votado nesta conferência em São Antônio. Eu tive uma conversa muito interessante com o pastor Erton. Você acompanha daqui a pouco aqui no Identidade. Mas antes, dá uma olhadinha no que ele diz sobre ser eleito novamente. Primeiro, o sentimento de gratidão a Deus e a igreja por me dar a oportunidade de continuar fazendo o trabalho que tem sido feito nesses últimos anos. E o segundo é de maior responsabilidade. Porque depois de tanto tempo, você se pergunta o que mais ainda posso fazer, que outra contribuição posso dar. Sem dúvida, a cobrança, a expectativa é muito maior do que da primeira vez. E eu sinto isso como um peso de responsabilidade. E também dependência de Deus. A gente trabalha numa igreja, a gente reconhece que esse trabalho não é obra de homens, é milagre de Deus. E o meu sentimento é de buscar mais, depender mais, para poder fazer mais. Olha, eu estou aqui agora para conversar com uma personalidade muito marcante, que quem estava aqui na Conferência Geral, quem esteve aqui na Conferência Geral, pode acompanhar. É a Carol Barron. Oh, certo, certo. Obrigada, prazer. A Carol é responsável por conduzir o momento de louvor nos cultos da Conferência Geral. Uma das personalidades mais marcantes que eu encontrei por aqui. Com seu entusiasmo e alegria contagiantes, ela mostra o que é viver uma vida de louvor. Carol, quando você está dirigindo louvor, realmente é uma coisa muito especial. Muito especial mesmo. A gente fica acompanhando lá do nosso Press Box, onde a gente trabalha aqui na Conferência Geral. E a gente realmente se sente tocado quando você está lá dirigindo louvor. Obrigada. Qual é o segredo de tanta alegria? Qual é o segredo de transbordar de fé e de alegria o louvor quando você está dirigindo? Olha, é realmente Jesus. É o Senhor. Ele me dá alegria e eu... Deixa eu contar. Eu digo, Senhor, o que eu gostaria é que quando eu estivesse andando, as pessoas me vissem. Eu gostaria que elas perguntassem, essa é a Carol? Não, é Jesus. E por isso, quero representá-lo. Ele coloca alegria em mim. Você parece ser a pessoa do tipo que canta o dia inteiro. É verdade ou não? Oh, sim. Ah, sim. Não venha para o meu apartamento. As pessoas em volta sempre me perguntam, quem está cantando no seu apartamento? Eu já acordo assim. Sim, eu canto nos corredores do meu trabalho, eu canto em todos os lugares. Eu canto músicas de Natal e as pessoas me dizem, nós não estamos no período de Natal. E eu digo, não importa, eu quero cantar. Estou feliz, eu tenho uma voz essa manhã. Bom, eu canto o tempo todo. Tem uma coisa muito especial em eventos como esse, momentos de conferência geral, que quando as pessoas cantam o Inuok Esperança, We Have This Hope. Ele foi criado, inclusive, para uma conferência geral, a Conferência Geral de São Francisco. Wayne Hooper, sim. É, 1962. Sim, sim. E aí, é um momento muito especial, porque várias culturas, diferentes culturas, cada um cantando na sua língua. Como é esse momento para quem está dirigindo? Saber, mesmo com as diferentes línguas, ou pessoas diferentes, é como eu poderia explicar. Estamos todos focados numa mesma música. Nós sabemos o que significa o som, não importa qual seja a língua. E eu penso que o condutor ajuda a trazer isso. Seja em português, espanhol, alemão, O público sabe que mesmo o condutor, cantando em outra língua, como eu, cantando em inglês, por exemplo, sabemos que temos todos a mesma esperança. Eu tenho vontade de erguer minhas mãos e dizer, aleluia, Cristo é rei. Cristo é rei, você sabe? Cristo é rei. Você, quando coloca a mão para cima de um lado... Coloca mais, como assim, fica lá, até na volta de Jesus. Fica! Amém! Sabe o que a gente sente? Que você quer descer ali daquele púlpito e você quer ir cantar com aquelas pessoas de todo o seu coração. É isso, tá certo. Isso é muito importante. Isso que eu estou falando, de todo esse seu espírito, essa sua emoção de quando está dirigindo louvor, às vezes não é uma coisa muito comum. Eu sinto que em algumas igrejas as pessoas estão cantando, mas elas não estão realmente prestando atenção na letra que elas estão cantando, no significado que tem em tudo isso. E no próprio significado do que é louvar a Deus, do que é cantar, toda uma congregação cantando para louvar a Deus. Você acha que a gente precisa acordar para essa situação? A gente precisa rever os nossos conceitos e louvar realmente de todo o nosso coração? Louvar. O que está dentro do seu coração? Louvar. Louvar com tudo o que existe dentro do seu coração. Às vezes, quando estou cantando ou dirigindo louvor, eu tenho a esperança junto a mim. Essa esperança é tão profunda, tão verdadeira. Às vezes eu tenho vontade de parar tudo e dizer, Amém! Obrigada, Jesus! Esse som me afeta, eu penso que isso melhoraria com a experiência real com Deus, uma relação íntima com Jesus Cristo. Eu tenho o desejo de vê-lo face a face. Carol, eu quero agradecer muito você ter vindo conversar com a gente. O prazer foi meu. Um prazer conhecer você. Eu espero que Deus te conserve assim, feliz, cheia de fé, com muito louvor no seu coração, e dividindo isso com a gente. Obrigada. Foi um grande prazer. Muito obrigado. É um prazer, minha. Obrigada.